Olá, seguimores, tudo bem com vocês? Aqui é uma lista de transmissão, onde eu mostro os modelos que eu estou mandando para os correios, tá bom? Pra cliente, né? Que é um pedidinho de uma linda cliente. Quem não quiser estar recebendo esses mini vídeos, só falar que eu removo da lista de transmissão sem nenhum problema, tá bom? E quem não sabe, que aí são tramas prontas pra costurar nas tiras do chinelo. Comprou, costurou, vendeu, sem sobra de materiais, sem perda de tempo e o melhor. No conforto do seu lar, tá? Aqui são tramas adultas, aqui também são tramas adultas. E aqui é um kit infantil, pediu dois pares das de ursinho, dois pares dessa de rosa, dois pares desse aqui, dois pares dessa. E essa aqui é uma de adulto também, tá? Preta com pink. Olha que coisa mais linda que ficou, seguimores. Então, façam seus pedidos. Lembrando que eu demoro um tempinho pra fazer, seguimores, eu faço por ordem. De pagamento. Conforme as pessoas vão pagando, eu vou fazendo, tá? Na sequência. E tem um prazo pra mim fazer. E tem também um prazo, que é o período, né? Dos correios aí. Que demora um tempinho também pra tá entregando, tá? É enviado pelos correios. O cliente que paga o frete, e eu posto e mando pelos correios, tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus. Até mais. Aguardo vocês aí, fazendo os pedidinhos de vocês.